Eu tô aqui com o Guto e com o Cláudio, do Atlântico Norte, lá da Vila Brasilândia, da nossa Zona Norte de São Paulo. Uns dizem Zona Norte, outros Zona Noroeste, Zona Norte de São Paulo. Nós estamos fechando aqui um acordo sem ter eleição pela frente, nada eleitoreiro, ou seja, compromisso com esses garotos aqui. E outra coisa, o que eles vieram pedir pro vereador Camilo Cristóforo é pra comunidade. Não vieram pedir nada pra eles, é isso, Guto? É isso aí, vereador Camilo. Agradeço imensamente a oportunidade da gente estar explanando aqui um pouco do nosso trabalho, falar também da Brasilândia, né, dos seus problemas. E ter a abertura também do senhor aí, como vereador representante aqui da casa, né, do pessoal e da comunidade, né, dizer que essa parceria aqui é muito boa. Estamos muito felizes de ter muita coisa pra acrescentar e crescer. A coisa que o Norte tá aí pra isso, e o Claudinho também vai dizer agora uma palavra muito boa, hein. Diga aí, Claudinho. Opa, eu só tenho a agradecer, né, pelo respeito, pela forma carismática como o vereador está tratando a nossa. O gabinete não é meu, o gabinete é nosso. Opa, muito obrigado, senhor vereador. Bom, é isso aí, assim que eu trato vocês, trato todo mundo. Aqui é nós, vós, eles, não tem outro, ele. Conta comigo. Abraço. Opa, tudo mais. Tem a dor, tamo junto.